Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo da nossa série Top 3 Decks Clash Royale, a série na qual eu trago os 3 melhores decks do Clash Royale de cada carta específica E no vídeo de hoje, decksão de balão Caso você queira ver outra carta específica, vai tá um vídeo aí nos cards, primeiro comentário fixado E também, e também, vou deixar um comentário fixado e você comenta qual a próxima carta vocês querem ver aqui Mas toma cuidado que as vezes tem uma carta que você já comentou e tá nessa playlist Então não esqueça de dar uma olhadinha lá na playlist Mas enfim rapaziada, o primeiro deck que eu quero estar passando aqui pra vocês É nada mais e nada menos do que um ciclo de balão, decksão 2.9 Um deck que é muito chato, muito forte Você consegue ciclar rápido o balão, fazer combos com Mineiro, Golem de Gelo E tem cartas muito sólidas Vale ressaltar que a Torre de Bomba não é uma carta que tá tão boa assim no meta Porém é uma carta que funciona muito bem nesse deck É um deck que cara, de verdade, é muito chato Cicla muito rápido, como eu citei Você tem defesas sólidas Mosqueteira é uma das cartas fundamentais desse deck Então toma cuidado pra não vacilar em bola de fogo do adversário Tenta não dar valor Deck que funciona muito bem Bola de Neve ajuda bastante Eu vou estar mostrando aqui como funciona esse deck E assiste até o final porque tem muito vídeo, muito deck brabo E também aprenda a jogar com deck Bora lá Bom rapaziada, bora lá Tá jogando aqui contra o ProKiller 9000 Do Oki CC Cara, desafio clássico como sempre, tá? Eu gosto sempre de jogar desafio clássico Porque as cartas são nível de torneio E minhas cartas não são maximizadas pra jogar push Mas enfim, eu já vou logo combar É igual além de gelo com o Balão O Balão passou na frente, será? Não, não passou GG Tá com um deckzão de X-Besta, tá? Tomar cuidado aqui Um deck que pode acabar sendo perigoso Se a gente der umas vaciladas Eu jogo Bola de Neve Joia, mano, joia P.E.K.K.A. P.E.K.A. com Arqueira e Tesla Acho que é Balão, cara Eu acho que isso aqui é Balão, mano Não sei Tá pra Balão Tá pra ser Balão isso aqui Tá suave Aqui eu jogo o Golem de Gelo Pra fazer a P.E.K.A. girar Gira a Butterfly Gira a Butterfly Boa Eu jogo isso aqui Dá no Morteiro Ó, meu filho Ah, tá Oxi Tá boba, hein Tá besta Que eu jogo isso aqui Que eu jogo Mosqueteira Morteiro vai bater uma, tá? Não bateu Achei que ia bater A P.E.K.A. não bate, não Ah, tá Beleza Ele gastou muito Elixir Ele não tem mais a Tesla Ponto importante aqui, rapaziada Ele não tem a Tesla Então o que eu vou fazer, ó Ó Gastou as Arqueiras Uma das principais defesas dele contra o Balão Ele vai tomar Porque ele gastou a Tesla Gastou o Morteiro Ou seja, ele não tem distrações E a gente, mano A gente só agradece aqui, papai Aqui é só agradecimento Que eu jogo isso aqui Boa Caraca, boa, cara Que eu jogo isso aqui Perfeito Que eu jogo Mosqueteira Bola de Neve Pra deixar a P.E.K.A. lenta E talvez ela não bater E golem de gelo Nossa Quase Boa, beleza Tamo defendendo bem, tá? Só que a gente tem que ficar mais ligado Agora é só jogar defensivo Tá, rapaziada Agora não tem segredo Eu não preciso ficar pressionando Porque ele vai vir com combo forte, cara E eu preciso atacar, mano Que eu jogo isso aqui Boa Que eu jogo isso aqui Beleza Que eu jogo golem de gelo Pra ajudar a minha torre de bomba Não ajudou tão bem assim Que eu jogo aquela Mosqueteira E GG, rapaziada Não tem como ele ganhar Porque o deck dele é muito defensivo E ele perdeu a partir daqui, cara Nessa vacilada dele Que ele perdeu Boa, cara Mandou bem Mandou bem Mandou bem Mandou muito bem Então eu jogo a torre de bomba Mineirão E GG, mano Saiba defender a hora certa Quando for fazer combo Sempre Alguma coisa Tancando o balão E de modo geral É isso Bora pro próximo deck Bom, rapaziada Próximo deck Deckzão de Lava Round Não poderia faltar Lava com balão, cara Lava Loom É um deck que é conhecido Há muito tempo No Clash Royale Vem desde o Clash of Clans Um deck que Existe várias versões Só que eu trouxe A melhor da atualidade Que é com Exército Esqueleto Bombardeiro E Servos Caso você queira Você pode trocar Os Exército Esqueleto Pelo Pescador Só que saiba que Em algumas ocasiões O Pescador vai ser melhor Contra Gigante Elétrico E tal E essas duas cartas lendárias Aqui é bem complicado De trocar Porque o deck é de Lava E o Dragão Infernal Faz a perfeita função Pra limpar os tanques E cartas que vai atrapalhar Sem contar que ele é bom No ataque também Rapaziada Enfim É um deck que é muito brabo E eu vou estar mostrando aqui Como que funciona ele Bom, rapaziada Bora lá Tá jogando aqui Contra o Crazy Do Clash Ass Boa sorte E beleza Mano, é só ficar esperto aqui Cara, eu vou tacar Lava avançado, viu Eu devia ter Tacado o Recuado Mas eu vou tacar Ok Aqui eu jogo Dragão Infernal Aqui eu jogo Bola de Neve Acho que ele vai defender Tá Dá no Servinho Meu Deus do céu Aqui eu jogo Exército Esqueleto Acho que minha jogada Realmente foi bem Pamonha, cara Eu acho que eu vacilei Na jogar o Lava avançado Eu devia ter jogado Recuado aqui Tá ligado Porque é o mesmo deck Irmão É o mesmo deck Eu vacilei mesmo Mas tá suave Aqui eu jogo Bola de Fogo Safe Beleza, mano É acalmar, tá Eu não tive um começo Tão bem assim Às vezes você vai fazer Alguma jogada errada E tal E, mano Você não vai ficar tão bem assim Você vai falar Putz, mano Olha a cagada que eu fiz Só que é aí que Chega a parte importante Eu gosto de falar isso Porque é onde você consegue Virar a partida Cara, o psicológico Você não vai ganhar Ficando nervoso Tá ligado Então tenha calma Esse cara tem Absolutamente tudo Pra parar Que eu jogo isso aqui Boa Caraca, aí é sacanagem Também, né, irmão Beleza Que eu jogo isso aqui Aqui Problema que esses Lava Pops tá um pouquinho Roubado, né Tá um pouquinho Roubado Mas beleza Rapaziada O porquê que Eu comecei mal Primeiro Eu fiz aquela jogada Do Lava avançado Eu não ia ter jogado Do Lava avançado Segundo Eu tô tentando Recuperar a vantagem E pra recuperar a vantagem Eu tenho que tomar Um pouco de dano Aí vem a parte Do deck pesado Ignora Torre aqui já tá perdida Se eu jogar o Lava Eu não vou conseguir Fazer um combo forte Tá chegando no dobro Eu vou optar Por perder a torre Fazer um combo forte Beleza, rapaziada Sem problema Algum Aqui eu jogo A bola de fogo Beleza Aqui eu jogo Isso aqui O cara é um rato Meu Deus do céu Como Mano Olha que cara Filha do mamãe O cara é o rei Do predict, irmão Mas tá suave Ele vai tomar agora Ó Eu vou ganhar Essa partida Só pra avisar Que eu vou ganhar Só que eu tenho Ficar esperto Ficar muito esperto Pera Boa Balãozão Dá pra virar Isso aqui Rapaziada Boa Quando eu comecei A jogar o balão Também A parada começou A fluir Belezura Eu jogo aquela bola De neve Boa Eu jogo a bola De fogo Boa Nossa Caramba Meu Deus do céu Partida pegada Eu não posso fazer Jogadas arriscadas Tá Vou jogar o lava Ficar esperto Com o balão Aqui Partida pegada Cara Eu jogo isso aqui Jogo dragão infernal Jogo bola de neve Também não sou idiota Né amigo O cara tá fazendo De tudo Irmão O cara tá fazendo De tudo Mas no final Ele não fez De nada E quem vai sair Com a vitória É a gente Vamos 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 Ah joguei Vamos 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 Bravo Bora pro próximo Deck Bom rapaziada Próximo deck De balão Cara Esse aqui Não tem nem como Falar Esse é o melhor Deck de balão Da atualidade É o mais completo Um deck Que é muito Muito forte Muito chato Eu joguei com ele No torneio real Eu peguei Se eu não me engano Foi 19 vitórias Cara Eu fiz alguma Eu fiz uma troca No meio do torneio real Fui jogar com o P.E.K.K.A. Mas Eu joguei muito Com esse deck No torneio real E cara Eu vou falar pra você É um deck Que é muito forte Seja defensivo Seja ofensivamente Enfim mano Bora lá Que eu vou estar mostrando Como que funciona o deck Bom rapaziada Bora lá Tá jogando aqui Contra o Eikeu Borst M Do México Gamer Joia Eu acho que é Gigante real Ou bait De bola de fogo Tenho a menor ideia Vou tomar Pra esse espírito De De fogo Tá Porque Eu não sei qual Deck de golem Cara Ok mano Ok 4 Eu jogo o lenhador Por que que eu fiz Essa jogada Primeiro Eu tô com tropa Do outro lado Tá Segundo Boa Perfeito Gastei os morceguinhos Eu acho que o balão Bate duas Tá Com a fúria Perfeito Cara A fúria é uma Ótima carta No caso A fúria do lenhador É uma ótima carta Porque Cara O efeito da fúria É algo Eita Ignora Ignora Vou ter que tomar Esse dano Eu vou tomar Esse dano Só até eu recuperar Eu jogo O lançador Pra dar conta De todo esse clone Das tropas Que vem de trás E defender Tranquilamente A gente ainda Não levou a torre Só que Eu sei o deck Dele agora Cria que a gente Tá bem na vantagem Agora É só ficar esperto Com Acho que esse cara Moscou Irmão Aqui eu vou jogar O lenhador Aqui eu jogo O balão Quero que ele jogue Os morcegos Perfeito Gastou os morcegos Tomo Ótimo Rapaziada Ótimo Vamos causar Bastante dano Aqui eu jogo Dragão infernal Boa Tamo bem Rapaziada Tamo muito Muito bem Boa Ignora Esses golemitas Porque eu preciso De elixir Porque o deck dele É um deck Bem fortinho E agora Eu vou conseguir Combar Com O Dragão elétrico Vem pra cá Que eu jogo Isso aqui Aqui Boa Que eu puxo Tudo Perfeito Não 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 precisamos Do balão Pro dano Boa Eu não vou jogar O balão Agora Que Tem bastante Tropa Então eu opto Por defender Porque eu acho Que depois É só a gente Ficar ciclando Tal Então a gente Tá muito bem Rapaziada Eu só vou ficar Ciclando Fazendo O movimento De defesa E mano A gente Tá bem Aqui Tá Jocar o Lenhador De trás Pra ele pegar A fúria De trás Belezinha Belezão Que eu jogo Isso aqui Zão Que eu jogo Isso aqui Tornado Que o lançador Faz a boa Com o dono Eu puxo Tudo E agora Já era Bom jogo O cara Mandou Bem Mas Infelizmente Pra você Não deu Meu amigo Porque pra gente Infelizmente Nada Felizmente A gente Tacou-lhe A vitória E É isso Mano Bom rapaziada Esses são Os três melhores Decks De balão Do Clash Royale Esse aqui É um deck Que tá muito forte Tem algumas versões Que vai baby dragon No lugar do dragão elétrico Porém o dragão elétrico Acaba sendo melhor Devido a dragão infernal Esse tipo de carta Esse deck aqui Não preciso falar nada Muito forte Não esqueça De dar substituições Caso queira E esse aqui Rapaziada Um deck de ciclo Que tá no Clash Royale Há bastante tempo Tanto que A torre de bomba Nem tá boa Mas Ela se encaixa Muito bem Nesse deck Devido a sua mecânica Enfim Mano Comenta aí Qual foi Que você mais gostou Qual que você vai jogar E não esqueça Caso for fazer push Pelo amor de Deus Não joga com as cartas Batata não Senão não adianta nada Você tá com um deck bacana Sendo que as cartas Nível baixo Enfim Mano Espero que vocês tenham gostado Curtido Se curtiu Likezão Se inscreva aí Pra não perder os próximos vídeos E é isso Mano Tamo junto Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau